Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar para vocês esse lacinho super fofo para vocês decorarem as peças de vocês. Então, vamos para o passo a passo? Para essa peça, vocês vão precisar de uma corte de tecido na medida de 15 por 9 e uma faixinha dessa de 4 por 15. Para começar, você vai pegar o tecido que você cortou de 15 por 9 e vai juntar essas duas pontas aqui. Lembrando sempre que você vai dobrar aqui o avesso com avesso e vai passar uma costura aqui. Prontinho, gente, passei a costura. Agora, vocês não esqueçam de fazer o retrocesso no início e no fim da costura. Agora, nós vamos abrir a costura. Você vai jogar aqui uma bandinha para cada lado e vai abrindo. Abre toda a costura. Pronto, abriu tudo. Agora, você vai juntar essas duas pontas. Lembrando sempre de colocar o meio aqui certinho, unindo todas essas partes aqui. E agora, nós vamos passar uma costura aqui. Prontinho, meninas, costura feita. Agora, nós vamos abrir aqui e tornar, abrir a costura. Vinca bem aqui para ficar certinho. E agora, nós vamos desvirar. E agora, você marca aqui mais ou menos o meio da peça e o corpinho do nosso laço está pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do meio. Você vai usar aquela faixinha de 4 por 15, vai dobrar ao meio e vai passar uma costura aqui. A costura com o pézinho de máquina. Prontinho, gente. Já passei a costura. Agora, nós vamos abrir essa costura também. Abre tudo. Você nem vai usar essa quantidade toda, mas aí a gente abre toda essa costura aqui. E agora, nós vamos montar o nosso lacinho. Você vai pegar o laço, vai dobrar mais ou menos aqui ao meio. E desse meio, você vai fazer uma dobrinha assim. Uma dobrinha para cá. Do outro lado também. E ele vai ficar assim, como um sanduíche. E você pega essa parte que você fez aqui, o miolinho, e vai juntar isso tudo. Vai com bastante calma que dá certo. Ajeita aqui o lacinho para ficar bem bonitinho. Então, olha que lindo. E agora, para finalizar aqui atrás, você pode pegar uma... Aqui eu estou usando uma linha com agulha normal. E vou fechar essa parte aqui de trás. Um pontinho simples mesmo. Para finalizar, fechar aqui mesmo. Gente, aí você olha aqui se está ficando direitinho. Vai ajeitando, ajusta direitinho. E aí, você viu, está tudo certo. Você vem e faz o seu arremate. Finaliza aqui. E corta o excesso. Prontinho. E esse é o nosso laço. Super fofo. Super fácil de fazer. Me conte aí se vocês gostaram. Deixe o like aí no canal. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.